Música Elden Ring mal saiu e já é considerado um dos melhores jogos da história Que incrível, a From Software mais uma vez consegue fazer um jogo que agrada 99% do público E dessa vez ele vai ser o jogo mais popular da From Software pelo visto Porque óbvio tem o nome do George R.R. Martin por trás, o criador do Game of Thrones Então com certeza ele vai ser um jogo muito mais divulgado E que muitas pessoas, muitos iniciantes vão querer entrar nesse estilo de jogo que a From Software criou tão bem feito Então o que nós aqui da Joinville Games pretendemos fazer hoje é trazer aí pra você Que ainda está começando, que nunca jogou um jogo da From Software aqui 5 dicas para iniciantes em Elden Ring A primeira dica diz respeito aí à escolha das classes, né? O jogo tem várias classes pra você escolher ali no começo Quando você está criando seu personagem E pra você que é iniciante a gente sugere você escolher a classe Vagabonde Por quê? Porque ela é uma classe que ela vai te dar aí a opção de você jogar de duas formas Você vai começar ali com os atributos bons pra você dar porrada É uma classe boa aí como se fosse um knight, né cara? Um cavaleiro Mas ela também com apenas uns pontinhos ali que você aumentar Tanto em inteligência ou em fé Já te dá acesso aí a você poder realizar tanto magias de cura quanto magias de ataque Então você fica aí praticamente o melhor dos dois mundos Um guerreiro que também consegue utilizar magia Então é aquela classe ali mais balanceada Usando magia pra se curar, usando magia E também poder dar porrada quando você precisar Você vai ter essas duas forças aí do seu lado Se você utilizar a classe Vagabonde A segunda dica aqui diz respeito ao item inicial de presente que você escolhe Na hora que você está escolhendo lá você pode escolher Dentre vários itens E a gente recomenda que você comece aqui com a Golden Seed A nossa querida semente dourada, né cara? E o que ela faz é que se você utilizar ela enquanto você estiver aí numa bonfire Você pode aí ganhar mais do seu flask, né? Esse é o item ali que você vai ter durante o jogo inteiro Então quando você começa com essa Golden Seed aí Com essa semente dourada Você já pode utilizar e ganhar um item a mais de cura aí pra sua jogatina Que torna o jogo daquele jeito um pouquinho mais fácil também logo no começo E outra dica aqui de bônus pra você aí Pra você achar essas Golden Seeds aí durante o mapa É só você prestar atenção que vão ter umas árvores douradas literalmente E na base delas você vai ver lá douradinho ali Um item pra você catar E você vai conseguir catar outra Golden Seed Então presta atenção aí quando você estiver andando no mapa A nossa terceira dica aqui Fala pra você procurar crânios com olhos dourados aí Fiquem de olho Vou entrar pelo mapa É um item ali que você quase não vai ver Ele é bem pequenininho Mas vai ter um crânio com os olhos dourados assim Ele vai estar brilhando dourado E o que você tem que fazer é simplesmente quebrar esse item Você pode dar um ataque nele Pode rolar por cima Ou só passar por cima mesmo com o seu cavalinho ali E ele vai te dar um item chamado Golden Rune O que isso faz é que ele vai te dar ali 200 dos pontinhos ali né Almas e tal Que sempre é chamado durante aí Os jogos da From Software Mas vai te dar 200 desses pontinhos Que não é muito no grande esquema das coisas Mas pra você gastar aí Quando você precisar ou dar um level up né Se você quiser guardar aí Esses itens pra você poder dar um upgrade no seu personagem Muito bom Ou você pode também guardar Pra você utilizar Quando você for aí Em algum dos vendedores aí Que tem durante o jogo Pra você poder comprar algum item Ou alguma arma diferente Pra dar uma facilitada Então é aquela dica Pra você prestar atenção Em dinheiro de graça No meio do mundo Então né Pelo amor de Deus Não perde aí De vista Esses crânios com olhos dourados A quarta dica É extremamente importante Que é Sempre ficar Com menos de 70% No seu Equipeload O que é equipeload? É a quantidade de equipamento Que tá em você E a quantidade de peso Que você consegue aguentar Quanto mais força Você botar no seu personagem Maior vai ser esse peso Mas Lá no menu Você vai ver Que tem um lugarzinho Que mostra lá O seu equipeload E mostra uma porcentagem Quando você passa Na verdade Quando você chega a 70% E passa 70% O seu personagem Começa a dar Uma rolada Um pouco mais lenta A rolada esquiva Do jogo né E ela fica um pouco mais lenta E com menos frames De invencibilidade Então Se você tiver aí Menos de 70% 69% Pra baixo Você vai ter Uma rolada De boa E vai ser a melhor Rolada do jogo Aí quase É né Você consegue ainda Roladas melhores Se você tiver Menos porcentagem Mas Menos de 70% É o mínimo Que você precisa ter Porque depois Vai ficar muito complicado Mesmo pra você Dar a esquiva Do jogo E vai te deixar Muito pesado E você vai ter Um trabalhão Pra conseguir esquivar Dos golpes dos inimigos E a quinta dica É sempre que você Encontrar Um rola bosta É isso aí Nesse jogo agora Nós temos aí Rola bosta Que são aqueles Né Bizourinhos Que pegam uma bola De bosta E ficam rolando Corre pra ele E mata ele Porque ele sempre Vai te dar Alguma coisa Alguma recompensa Muito boa Eles Isso aí já é uma Coisa clássica Aqui dos jogos Da From Software Todo jogo tem Um desse tipo de monstro Ele não é ofensivo Com você Ele não vai te atacar Mas assim que ele te ver Ele vai sair correndo De você E depois de um tempo Ele acaba desaparecendo Sozinho Então assim que você Ver um deles Corre pra cima deles Que eles podem dar Novas habilidades Eles podem Reencher aí Os seus Os seus Flasks Pra você recuperar Vida O seu item De recuperar Vida Pode recuperar Sua magia Ele tem Várias e vários Tipos Desse aí Desse rola bosta Pra você Identificar no jogo E você pode Ganhar recompensas E são sempre Recompensas Sensacionais Então vale muito A pena Presta atenção Não perde aí E detonos Rola bosta E apesar de eles Serem bonzinhos Mas eles tem que morrer Pra você ser mais forte É o ciclo da vida Mas então é isso aí Pessoal Essas aqui foram As nossas 5 dicas Para iniciantes Em Elden Ring Se você tem mais dicas Por favor Deixe nos comentários Ninguém aqui É expert Em nada Vocês aí com certeza Sabem muito mais Que a gente Tem muita gente Que joga demais Então contribuam aí Pra galera também Além de ver aqui As dicas do vídeo Vê as dicas aí Dos comentários também Então por favor Nos ajude aqui Nessa empreitada De divulgar cada vez mais Os jogos da From Software E deixar eles mais populares Beleza? No resto também Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também De seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau